A gente continua falando aqui, viu? Uma carreta carregada com um bagaço de cana pegou fogo. Isso no sábado na BR-050 em Uberaba. Nosso querido David vai trazer agora todos os detalhes dessa situação. Alguém ferido por lá, David? Ô, Júnior, felizmente não. Ninguém ficou ferido, apenas os danos materiais. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu por volta das 3 da tarde, no sábado, na BR-050, quando a Polícia Rodoviária Federal foi acionada juntamente com o corpo de bombeiros. Ao chegar no local, a viatura da concessionária, da Eco-050, que cuida da rodovia, já estava com as chamas controladas. Os bombeiros, então, começaram a realizar o resfriamento da cabine, que ficou totalmente destruída. Parte da carga também foi atingida pelas chamas. Meia pista ficou funcionando pro fluxo do trânsito. Então, houve aquele congestionamento, aquela demora no trânsito. Depois de todo o resgate, todos os cuidados iniciais foram feitos, o trânsito voltou a fluir normalmente, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus, Júnior. Tá certo, David. Obrigado aí pelas informações.